A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Edward Snowden é um verdadeiro herói para as pessoas em todo o mundo por ter revelado isso. Em um passo à frente para nos trazer a terrível verdade sobre um estado draconiano operando secretamente, ele colocou sua vida em risco e abriu mão de seu trabalho com o governo. Perdeu sua família e entes queridos. Ele agora corre o risco de extradição e de vida e de ser condenado à visão, apenas para nos dizer que cada um de nós está sendo vigiado, monitorado, documentado, graduado, categorizado. O fato é que empresas como a Microsoft, Facebook e Google estão envolvidas. Isto significa que uma grande parte da internet como a conhecemos está sob inspeção. O direito à privacidade foi violado. As pessoas estão em maior perigo a partir deste sistema de vigilância do que eles estão com o terrorismo, pois os terroristas não foram interceptados. O que estamos presenciando é a mão do governo e a ganância corporativa estendendo-se através da internet. A campanha de difamação contra Snowden está começando agora. Isto é de se esperar. Quando o governo é ameaçado com a perda de poder ou controle, eles usam todos os meios necessários para assegurar que o ponto de vista da opinião pública os apoie ao invés das evidências que têm vindo à tona. Isto é feito através da mídia, já que eles estão chamando Edward Snowden de traidor, um apoiador ao terrorismo, ou até mesmo criando dúvidas sobre seus motivos. Estes são métodos comuns usados contra todas as pessoas que já revelaram a verdade contra o Estado. As corporações que foram reveladas fazerem parte do prison estão agora também lutando para defender seus nomes, liberando informações sobre por que a privacidade dos seus usuários é importante. Você deve se perguntar. Se eles não fizeram nada de errado, não iriam a tais extremos para mudar a percepção do público. Cabe a nós, o povo, vermos através destas mentiras que estão sendo contadas. Nós devemos ficar com Edward Snowden e lutar em todas as frentes contra o Estado do Big Brother. Muitos dizem que não tem nada a esconder, mas esta não é a questão. Se você não tem nada a esconder, por que você deve ser vigiado? Se alguém invadisse sua casa e lesse os seus documentos e dados privados, você se sentiria violado e irritado. Por que sua informação digital deve ficar isenta? A única diferença com a espionagem online é que você permanece sem saber o que está acontecendo. Caso contrário, você se sentiria muito irritado com relação a isto. E é por isso que os governos lutam para nos impedir de saber a verdade. Você só tem que arranhar a superfície antes que as mentiras se tornem visíveis. Cidadãos do mundo, usuários da internet, mostrem seu apoio a Edward Snowden. Edward Snowden está agora sob a proteção dos Anonymous no mundo todo. Agora somos todos Edward Snowden. Nós o encorajamos a permanecer em pacíficos, mas erguem-se. Agora é a hora de dizer basta. Apelamos pela desobediência macista contra o Estado do Big Brother. Nós convidamos você a ser Anonymous. Devemos agir em conjunto no mundo inteiro pela causa da privacidade na internet. Anonymous não tem um líder, nenhuma classificação e nem meios exclusivos de comunicação. Estamos espalhados em várias mídias e idiomas. Junte-se a nós a favor da liberdade da internet. Nós somos Anonymous. Nós somos Lícião. Nós não cedoamos. Nós não esquecemos. Aguarde-nos. Aguarde-nos.